A gente já vai fazer a nossa conexão com Brasília, com o repórter Túlio Amâncio, que acompanha para a gente os esforços da diplomacia brasileira para negociar a retirada dos brasileiros lá na faixa de Gaza, para conseguir enviar ajuda e uma atenção aí à decisão do Conselho de Segurança da ONU, que o Brasil preside nesse momento, a expectativa de que um texto pudesse ser votado e aprovado hoje, um texto, uma proposta brasileira para estabelecer uma pausa humanitária, como eu falei com vocês aqui na abertura do Entre Nós, mas agora essa votação foi adiada, de qualquer forma, uma intensa negociação. Parece simples, mas não, né, Túlio? Cada vírgula, cada palavra é debatida para que se consiga os votos necessários para aprovação e que nenhum dos cinco países que tem direito a veto vetem, né? É isso, a questão principal é essa, os cinco superpoderosos. Adriana, boa tarde a você, Alfa, França, a quem está com a gente no Entre Nós. A informação chegou agora, há pouco, de que a votação deve, de fato, ser adiada para amanhã, justamente para fazer essa costura com esses cinco países. França, Reino Unido, China, Rússia e Estados Unidos. Por que os superpoderosos? Porque, vamos supor aí que a resolução brasileira tem a aprovação de 14 membros, são 15 membros, 14 votem a favor, mas se um desses países for contrário, eles têm poder de veto. Sei lá, China, por exemplo, é contra? Não passa. Então, por isso que é preciso costurar, principalmente com eles, a resolução. Primeiro, o Brasil precisa de nove votos favoráveis dos 15. Dentro desses nove, tem que ter esses cinco. Eu estou aqui na sala de imprensa do Palácio do Itamaraty, estou conversando com diplomatas, com assessores, eles me disseram que a coisa está mais azeitada, principalmente com a França, Reino Unido e China. O que está pegando é Rússia e Estados Unidos. Então, o texto brasileiro está sendo adaptado, provavelmente sairá uma nova versão até amanhã, atendendo aos pedidos de Reino Unido, aliás, de Rússia e Estados Unidos. O Brasil já tem um texto diferente daquele da Rússia em alguns pontos. Tem pontos em comum, mas tem algumas diferenças importantes. O da Rússia, ele não condenava o Hamas, o do Brasil condena. Isso aí já ganha, o Brasil aí já ganha pontos com países do Ocidente. Então, a França já sinalizou, ligou hoje para o Mauro Vieira, o ministro de Relações Exteriores, a chanceler francesa, disse, olha, estamos juntos, vamos votar com você. O Reino Unido já sinalizou positivamente também, a China também, por conta do corredor humanitário que o Brasil pede, principalmente, o principal pedido do Brasil, basicamente é esse nessa resolução, a criação de um corredor humanitário, para que as pessoas consigam sair da faixa de Gaza e que medicamentos e alimentos consigam entrar. A tensão na faixa de Gaza só aumenta os países, as cidades, especificamente as cidades que estão, os brasileiros, Canunes e Rafá, elas estão sendo bombardeadas. Eu tenho conversado com brasileiros que estão nessas cidades e eles dizem que os bombardeios só aumentam. A promessa de Israel era de que, sendo evacuado o norte, o ataque iria se concentrar ali por conta dos possíveis túneis que o Hamas tem e se esconde no norte da faixa de Gaza, mas na prática não é isso que está acontecendo. O sul também está sendo muito atacado. Então, por conta disso, é importante essa articulação brasileira, porque se um desses países não for a favor, um desses cinco, de fato, a resolução vai por água abaixo e não é uma tarefa fácil, como você disse, Adriana. Há sete anos, uma resolução ou uma proposta de resolução não é aprovada no Conselho de Segurança da ONU. E muita gente fica na dúvida para que serve, né? Aprovar uma resolução, toda essa negociação de dias, semanas, para conseguir aprovar uma resolução. Porque há quem vai cumprir se está em guerra. Mas, na verdade, é um instrumento de pressão. Se não houver um veto das cinco nações que podem vetar e tiver uma adesão, um apoio grande dentro do Conselho de Segurança da ONU, é um instrumento de pressão sobre Israel, para que, sobretudo, sobre o Hamas também, para que esse corredor, que eles estão chamando de pausa humanitária, não é nem cessar fogo humanitário, mas para que essa pausa humanitária seja concedida para conseguir socorrer quem está lá, nas condições que essas pessoas estão vivendo agora, né? É, o cessar fogo, ele é refaçado até pelos Estados Unidos. A proposta da Rússia ontem tinha o pedido de cessar fogo imediato. Os Estados Unidos, eles acreditam que não, que Israel tem o direito de atacar a Palestina, principalmente o Hamas, né? Porque foi alvo de um atentado terrorista. Então, a discussão não vai ser nem sobre um cessar fogo, é, de fato, uma pausa para que um comboio internacional composto por diversas nações consigam tirar seus membros, né? Seus nacionais dessa crise, dessa guerra. O Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, vai para Israel amanhã. Tem diplomata achando que, de fato, os Estados Unidos vêm trabalhando aí até para adiar essa votação no Conselho de Segurança, para que Joe Biden seja o porta-voz dos Estados Unidos, venha amanhã e dizer, olha, graças a essa vinda do presidente americano aqui, a gente conseguiu fechar o corredor humanitário. Então, também tem essa discussão. Mas, no final das contas, a gente não quer nem saber quem é o protagonista, quer ver o resultado, quer ver acontecer, de fato, essa abertura desse corredor humanitário. Ainda falando sobre essa articulação, Adriana e Fábio, o presidente Lula está diretamente agindo sobre isso, tá? Hoje ele falou, por exemplo, com dois presidentes. O presidente do Irã, Hebrahim Raisi, e o presidente da Turquia, o Recep Erdogan. A Turquia e o Irã são países mais ligados à Palestina. Eles têm criticado bastante Israel. Mas o presidente Lula já falou também com aliados de Israel, falou com o presidente de Israel, e ele vem tentando também fazer essa articulação, ocupar um papel de protagonismo dentro dessas negociações. Segundo as notas que foram enviadas pela presidência da República, Lula e os dois presidentes dessas duas nações, eles concordam em um cessar fogo e também concordam na questão do corredor humanitário para que as pessoas consigam sair da faixa de gás. Tá certo, Túlio. Qualquer novidade, qualquer mudança, você avisa a gente aqui, por favor. O fato é que, embora possa, para muita gente parecer inútil, é o instrumento que se tem. A ONU ainda é o órgão que reúne todas essas nações e que tem o Conselho de Segurança como o departamento, enfim, o núcleo mais importante da Organização das Nações Unidas para tentar pressionar os dois lados para que essas pessoas civis vítimas dessa guerra brutal, sem precedentes, para que elas sejam priorizadas e protegidas minimamente. Vou aproveitar para falar aqui como ouvinte, que reclama aqui das narrativas, como assim o hospital foi bombardeado pelo próprio Hamas, um bombardeio fracassado do Hamas. Infelizmente, em guerras, é assim. Não dá para afirmar categoricamente nada, porque, obviamente, que o Hamas se apressou em afirmar que o hospital foi atingido por forças de Israel, mas na sequência já veio a contra-ofensiva das narrativas para dizer que pode ter sido um ataque frustrado do próprio Hamas. Dá para dizer o que aconteceu? É impossível. Quem está dizendo que tem certeza do que está acontecendo nesse momento está simplesmente comprando uma das versões, porque é o tempo inteiro bombardeio de armas, de foguetes, de mísseis e de palavras e de narrativas, porque a guerra também é uma guerra de informação. Daqui a pouquinho a gente vai repercutir, entender melhor com o cientista político, especialista em relações internacionais, sobre esse momento em que há uma escalada ainda maior com esse possível hospital atingido, hospital mais antigo de Gaza, e com essa estimativa, inicialmente falando em 500 pessoas vítimas desse ataque, mas não se sabe se são exatamente 500 mortos. De qualquer forma, algo horrendo, uma vez que esse hospital estava sendo procurado, inclusive por pessoas não feridas, as pessoas sem amparo nenhum. Procurando abrigo? Sim, estavam entrando no hospital, tentando buscar algum lugar que parecesse minimamente mais seguro, e por isso é muito grave a situação em Gaza nesse momento. Obrigado, Túlio. Obrigada, querido.